Bom, bem pessoal, vocês estão aqui, pessoal de Santiago. Eu estou aqui em 100 páginas, mas hoje nós temos as nossas relações de mitos e lendas para que vocês possam conhecer as origens significativas das mais diversas questões litológicas separadas ao redor do nosso planeta. E hoje nós vamos falar um pouquinho de mitologia grega. E mais especificamente, desde a mitologia grega, o mito do Jardim das Espéries. Já ouviu falar desse mito do Jardim das Espéries? Em todas as mitologias do mundo, há jardins. Tem a mitologia bíblica que tem o Jardim do Éden, tem a mitologia grega que tem o Jardim das Espéries. Esse jardim teria sido construído por Hera, a esposa de Zeus. Ela recebeu de presente casamento os pômos de ouro, ou seja, as maçãs de ouro da deusa Gaia. Gaia era a avó de Zeus, mãe de Tronos, que é o pai de Zeus. Então até ele teria recebido essas frutas de ouro, essas maçãs, esses pômos de ouro. E ela construiu, fez um jardim, um jardim para proteger esses pômos, essas frutas. Aí ele já agente uma serpente, algumas versões de dragão, de muitas cabeças. E nunca entendia que vigiava as maçãs. Tinha também nínfas, que eram as espéries que ficavam lá. Segundo as duas versões, três, outras versões, quatro, nínfas, que ficavam lá também no mundo do abigiato. Junto com aves, que também cantavam quando alguém se aproximava. Eram aves que acabavam denunciando ou alertando a aproximação de alguém que pudesse representar um perigo para os pômos de ouro. Esse jardim ficava no extremo ocidente. Segundo algumas versões desse mito, Hércules, ou Hércules, tinha o trabalho de pegar esses três pômos de ouro. Era um dos dois trabalhos de Hércules. E ali ele foi ajudado pelo titã Atlas. Atlas é aquele picareiro do mundo nas costas, segundo a metodologia. E o jardim ficava próximo do lugar onde morava Atlas, onde ele ficava sustentando o mundo nas suas costas. Então lá, nesse jardim, havia música e canto constantemente. As espéries, as línfas que protegiam os contras, ficavam cantando ali e encontrando músicas. Ali também tem os símbolos da vigilância, como os grosos, essas artes que ficavam, quando alguém se aproximava, dando o grito. Cantando alto para poder indicar a presença de alguém. Tinha também a serpente ou o dragão, que estavam vigiando lá. E as próprias línfas também auxiliavam ali. Segundo a metodologia, essas maçãs dariam a imortalidade. Assim como também o rio que cortava o jardim das espéries, era um rio no qual não corria água, mas é uma rosinha. Que é o néctar dos rios, o néctar que no Santo Amado ficou imortal. As espéries eram consideradas, eram chamadas de filhas de entardecer. E por isso, provavelmente, o Jair ficava mostridente, porque era um do sol que se punha, né. Tinha serpente que já lhe colocasse em algumas versões. É um dragão. E depois que o Hércules mata esse dragão, essa serpente, os deuses vão transformar essa serpente, esse dragão, numa constelação. Constelação do dragão. É um esodíaco, um esodíaco. E tinha os pomos de ouro, que eram os frutos, as maçãs de ouro que ficavam no jardim. É parecido, similar, é um mito. É bíblico, né, porque tem também a maçã lá, um fruto que era um fruto proibido. Aqui também tem um fruto proibido, porque os comuns mortais não podem ter acesso. É um fruto que só os deuses podem consumir e podem ter conhecimento. E quem ousa fazer isso, acaba recebendo a maldição dos deuses. Era que se conseguiu realizar esse trabalho, ele levou os pomos de ouro para o rei, que tinha pedido os frutos de trabalho para ele. O rei ficou morrendo de medo de ser castigado por ela, e derrubou os frutos para ela, os frutos de todos. Então, esse é um pouquinho aí do rito do jardim das esperas, compreenderam? Não tem dúvida? Vai ter nada a ver? Não tem nada a ver? Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. E hoje, é isso aí. Quantos pessoas estão dando a gente no salário? Quantos anos? Dez. Cinco.